Música Boa tarde, seja bem-vindo ao Arroios Informação. Saúde, cultura e empreendedorismo marcam as notícias desta quinta-feira. Benefícios da atividade física é o nome do colóquio e aula prática que se vão realizar no dia 22 de fevereiro pelas 14h30 no Lisboa Ginásio Clube, situado na Rua dos Anjos, número 63. Esta iniciativa surge no âmbito da Comissão Social de Freguesia, nomeadamente do Grupo de Trabalho do Envelhecimento Ativo, Segurança e Mobilidade, que visa promover a importância da atividade física na população sénior. As inscrições realizam-se nos polos da Junta de Freguesia. No âmbito da Comissão Social de Freguesia, o Grupo de Trabalho do Envelhecimento Ativo, Segurança e Mobilidade vai desenvolver uma atividade para os séniores da nossa freguesia. Portanto, esta atividade vai ser no Lisboa Ginásio e compõe-se por duas partes. Às duas e meia começa um colóquio que tem por objetivo falar dos benefícios da atividade física para os séniores e de seguida temos uma aula prática. Neste momento já temos inscritas 82 pessoas. convidamos os séniores da freguesia a virem assistir a esta atividade porque vão com certeza gostar e perceber em como a atividade física lhes traz é bastante importante para a saúde. Já se encontra em funcionamento o Quiosque da Saúde de Arroios, situado no Jardim Constantino, na rua José Estevão. Neste quiosque pode fazer rastreios e testes de controle, falar com profissionais e encontrar material de promoção e educação para a saúde. Este é um projeto da Associação Conversa Amiga, juntamente com a Junta de Freguesia de Arroios, a Fundação PT e a Tecnifar. Este projeto começou em 2014 e já fizemos cerca de 3.371 atendimentos. Portanto, já muitas pessoas passaram por cá e fizeram muitos tratamentos, muitos apoios. Esta semana foi na Obrado do Quiosque e tem corrido bastante bem. Muitas pessoas podem encontrar no geral rastreios a nível de qualidade de saúde primários, por exemplo, a avaliação do glicémia capilar, colesterol, triglicéridos, oximetria de pulso, temperatura. Mais cuidados básicos a nível de saúde primária. As pessoas têm tido adesão, vêm muitas perguntarem o que é que é, não sabem, não se explicamos. Damos os horários, as indicações, os apoios que fazemos à comunidade, mas já têm tido afluência. Este é um projeto para toda a comunidade. Apesar de ter-se identificado o problema para a população idosa, desse acesso facilitado, acaba por virem até nós todas as pessoas. E também porque é uma zona em que nós já temos algum contacto com a Junta, através do outro projeto que nós temos, que é os Cacifres Solidários, para a população das pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, acaba por culminar aqui no local ideal do cruzamento entre a comunidade e as pessoas que estão numa situação mais isolada. As carpintarias de São Lázaro reabrem as portas ao público, enquanto o Centro de Artes Contemporâneas de Lisboa, com a exposição de dupla cubana Los Carpinteros. A exposição que se insere no Programa de Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura 2017, inaugura às 19h de amanhã, na Rua de São Lázaro. A exposição abre oficialmente ao público no sábado, às 17h, e fica patente até dia 1 de maio. As Carpinterias de São Lázaro é um novo espaço cultural na cidade de Lisboa, que está em construção e vai ser um espaço aberto ao público, com criação contemporânea, e tem essencialmente três vertentes. É um espaço que se vai dedicar a uma programação artística. Depois, por outro lado, há uma outra vertente do projeto, que tem a ver também com um bocadinho com lançar o debate e discussão à volta dos temas que têm a ver com a criação, a criatividade e a inovação. E temos uma terceira vertente do projeto, que é o trabalho que também vamos desenvolver nesta zona da Colina de Santana, com as comunidades que existem nesta zona. A exposição é uma instalação de grandes dimensões, como pode ver. É uma exposição, no fundo, que nos fala de um Big Bang, do início de alguma coisa, o que também acaba por ser coerente com o espaço onde nos encontramos. Também está a iniciar o seu trabalho, está a abrir as suas portas à cidade de Lisboa e a toda a gente que quiser nos visitar. É uma exposição de artes plásticas, de arte contemporânea, e integrado nesta programação, que é o Passado e Presente, Lisboa Capital Ibero-Americana da Cultura 2017. Esta exposição, Los Carpinteros, vai abrir de um dia 18 de fevereiro, a partir das 5 da tarde. Depois vamos fechar para fim de semana prolongado e reabrimos o espaço de quarta a sábado, todas as semanas, até o dia 1 de maio e o nosso horário de abertura é de quarta a sábado, das 3 às 7 da tarde. A inauguração da exposição e reabertura deste espaço vai contar com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, a Vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto e a Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins. No dia 25 de fevereiro, realiza-se um workshop para crianças e famílias na Rua do Saco nº 1, com o nome Cinema Sem Câmaras. As inscrições são feitas através dos endereços em rodapé e mediante o pagamento de 25 euros. Este workshop ensina a criar filmes sem recurso a uma câmera, pintando-se as cenas diretamente nas películas de 16mm. Esta é uma iniciativa do Subita, Práticas de Criação e Composição, com o Móvia, Movimento de Intervenção Artística e Educação pela Arte. Até 6 de março estão abertas as candidaturas para o programa Empreende Já. Este é um programa nacional de apoio à criação de postos de trabalhos para jovens que não trabalham nem estudam, através da formação e desenvolvimento de projetos que visam a constituição de empresas. Através dos endereços indicados em rodapé, pode consultar as condições necessárias para o ingresso e registar-se neste programa. Neste horizonte há uma equipa, há uma ideia, há um caminho. Tens uma ideia para criar o teu posto de trabalho, a tua empresa ou a tua ONG? Há um programa para essa ideia crescer. Um programa para fazer dessa ideia um negócio sustentável. Empreende já. Como? Com 250 horas de formação, 30 horas de apoio técnico, 6 meses de apoio financeiro e a possibilidade de aceder a um prémio de arranque de 10 mil euros. Tens entre 18 e 29 anos? Não estás a trabalhar ou a estudar? E estás decidido a construir o teu futuro? Neste horizonte, podes estar tu. Sozinho? Ou em equipa? Que estás à espera? As candidaturas estão abertas de 20 de dezembro de 2016 a 6 de março de 2017. Informe-te em éjá.juventude.gov.pt Empreende já. O teu futuro. Um programa promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. Estão abertas as inscrições para voluntários para o próximo Festival Monstra. Nesta edição podem também participar séniores e reformados. As inscrições podem ser feitas através do endereço em rodapé. O Monstra é um festival de animação que já se encontra na sua 16ª edição e que se realiza por toda a capital entre 16 e 26 de março, incluindo na freguesia de Arroios. As edições Fénix e a editora Adelaide Graça vão lançar um novo livro com o título Queres Entrar no Carrossel? A escritora Elis vai conduzir a sessão de apresentação que decorre no próximo sábado na Livraria Leitoria na Rua Dona Estefânia, número 123. Vamos ter a apresentação de um livro da escritora Adelaide Graça, um livro infantil, que se chama Queres Entrar no Carrossel. É um livro que tem tido bastante sucesso, já está na 2ª edição. É editado pelas edições Fénix e a partir das 16 horas temos muito gosto em que venham à leitoria para assistirem à apresentação do livro com a presença da autora e a entrada é livre. Na leitoria, além deste evento, levamos a cabo muitos outros, uma boa parte deles de entrada livre e aproveito para deixar desde já o convite para nos visitarem em março a quando da exposição sobre um autor que nós vamos reeditar, sob a chancela Sulfúria. Esse autor chama-se Santos Fernando, o livro chama-se Sexo 20 e em março contamos tê-lo pronto para reavivar a memória deste autor que nós consideramos de muito valor e infelizmente esquecido até agora. São as notícias desta quinta-feira. Continuo na companhia da Arroes TV e tenha um bom dia. Legenda Adriana Zanotto